A operação denominada quartel vazio foi deflagrada hoje pela polícia militar do 12º batalhão. O objetivo é coibir ações criminosas, bem como prender foragidos e apreensão de drogas aqui na cidade. Viaturas posicionadas em frente ao 12º batalhão já estão a postos para a operação Força Total ou também Operação Quartel Vazio. Esta operação visa combater a criminalidade no intuito de tentar coibir ações criminosas na área do 12º batalhão. Segundo o comandante Major de Almedes, que está coordenando esta operação, o objetivo é retirar de circulação foragidos da justiça, assim como apreender drogas e também recuperar veículos roubados em ações criminosas aqui na cidade. O Alto de Sumaré, que tem tido um dos maiores registros de roubos e celulares e também assaltos a veículos aqui em Mossoró, é uma das áreas que também será alvo dessa operação Força Total, da qual o 12º batalhão está empreendendo nesta sexta-feira. Além de empregar o efetivo de rua operacional, como o próprio nome diz, na Força Total, ela também tem a participação do efetivo administrativo que trabalha internamente e que nessa ocasião compõe viaturas para somar o policiamento da rua e assim realizar um policiamento ostensivo de melhor qualidade. Essa operação, ela é de praxe, é rotina aqui no quartel? Ela já vem sendo realizada já há várias edições. Aqui em Mossoró, nós já vamos ter várias edições desta operação, deste policiamento, de maneira que, ao realizar, nós coletamos dados de abordagem a pessoas, abordagem a veículos, de abordagens blitz, apreensões, não é isso? Atendimento de ocorrências, Maria da Penha, que tudo é convergido por um relatório a nível de Rio Grande do Norte e a nível de Brasil, e encaminhado para Brasília, que faz a coleta desses dados. Mandante, onde vão se concentrar as fiscalizações, as abordagens nessa operação? A área do 10º Batalhão, ela compreende do Rio para cima, em direção ao Alto do São Manuel. Então, nós vamos distribuir esse policiamento em todas as nossas áreas, principalmente aquelas áreas mais sensíveis, onde a mancha criminal apresenta um índice maior de ocorrência, visando justamente diminuir determinados tipos de ocorrências que ocorrem nessas áreas. Para a população que presenciar as viaturas, como ela pode colaborar com esse trabalho da polícia? Ela pode colaborar, nos dando informações, sempre lembrando que essas informações são guardadas em caráter sigilosos. Ela pode falar de alguma coisa que acha estranho na sua área, que nós, discretamente, sem revelar o comunicador, faremos a averiguação. Nós vamos colocar mais seis viaturas extras, somando ao nosso efetivo normal, o que dará um incremento de mais de 100% no policiamento do 10º Batalhão no dia de hoje e no dia de amanhã. Com tudo pronto, o comboio de viaturas agora segue para as operações aqui em Mossoró. A Operação Força Total já é rotina aqui na área do 12º Batalhão. O objetivo é retirar de circulação ilícitos de roubo, assim como prender foragidos da Justiça. A área do 12º Batalhão tem abrangência em toda a área do Alto de São Manuel, também Alto de Sumaré, que pertence ao Grande Alto de São Manuel aqui em Mossoró. Olha, depois vamos ter o resultado dessa operação para a gente ver o que foi possível a polícia militar aprender em relação a ilícitos aqui na região, já que esse é o objetivo da Operação Quartel Vazio. Realmente não ficou ninguém no quartel, viu? Acho que o que ficou no cartel foi a cachorrinha lá, né, Isaías? E Flávio, né? Flávio tomando de conta lá. Mas o resto, olha, foi todo mundo para a rua, uma grande operação como nunca antes visto. Acho que nos últimos três meses não teve uma operação como essa aqui em Mossoró. Olha, 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 olha Obrigado.